Que sorte, acabaram de sair do forno. Desculpa, eu me enrolei. Toma as mãos. Vocês estão bem? Desculpa, desculpa, desculpa. Tá tudo bem. Eu que devia perguntar se você tá bem, porque foi uma queda e tanto. Não se preocupa comigo não, eu tô bem, valeu. Eu sou bem desastrada, eu tô acostumada. Pensando bem, eu caio muito. Caio de cara, caio de sono, caio da cama, caio em contradição e caio de paixão. Olha, me desculpa mesmo, tá? Eu posso compensar? Tudo bem, não foi nada. Foi sim. Mãe, pode dar mais uns doce croissants pra... Zoe. Oi, Zoe. Sou a senhorita desastre ambulante. Você é de onde? É tão estilosa. Sou de Nova York. Nossa, que legal. E o que veio fazer em Paris? Eu vim... eu vim ficar com a minha família. Ah, então você vai adorar. Não importa onde esteja, se estiver com quem você ama, vai se sentir em casa. Desculpa.